Bem-vindos! Vamos resolver outro problema sobre conservação de energia, mas desta vez com um novo desafio. Até agora, nas situações que analisámos, a energia conservava-se de acordo com a lei da conservação de energia. Mas isso era porque todas as forças que atuavam nestes sistemas eram forças conservativas. Vou agora mostrar-vos uma situação na qual existe atrito e vamos ver que alguma da energia é perdida por ação da força de atrito. Vamos refletir um pouco sobre isso. O que acontece a essa energia? Para explicar, vou utilizar um problema do site da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos. zebu.uoregon.edu Encontram nesta página alguns problemas de física interessantes. Quero apenas garantir que fica clara a autoria dos problemas. Vamos então imaginar que um ciclista tem uma massa total de 90 kg. Esta massa é a do ciclista mais a da bicicleta. Ou seja, a massa total do conjunto ciclista mais bicicleta é igual a 90 kg. Está em repouso e no topo de uma colina de 500 m de comprimento. Penso que com isto querem dizer que a colina é algo parecida com isto. Se isto é uma colina, a hipotenusa tem um comprimento de 500 m. Este comprimento é igual a 500 m. Uma rampa de 500 m com uma inclinação de 5 graus. Este ângulo aqui é de 5 graus. 5 graus. É uma espécie de cunha, tal como já a representámos noutros problemas. Aqui está. Este é a direito. Ok. O sistema está sujeito a uma força de atrito de modo igual a 60 N. Não é indicado no problema o coeficiente de atrito, para termos de calcular a força de reação normal e tudo isso. Indicam apenas o valor da força de atrito que se está a opor ao movimento. Podemos tentar perceber qual a origem desse atrito. A força de atrito é igual a 60 N e atua em sentido contrário ao do movimento do ciclista ou da ciclista. E o problema pede para calcularmos a rapidez do ciclista quando chega ao fim da rampa. O ciclista parte daqui e parte do repouso. Este é o ciclista. Eis a minha excelente representação do ciclista. Temos de calcular a rapidez no fim da rampa. Vamos calcular. De certa forma, isto é um problema relacionado com a energia potencial gravítica. Com certeza está relacionado com a energia potencial mecânica. Definitivamente é um problema relacionado com a conservação da energia mecânica. Vamos começar por calcular qual é a energia do sistema quando o ciclista inicia o seu movimento. O ciclista parte do topo desta colina, pelo que possui uma energia potencial gravítica. Uma vez que parte do repouso, não possui inicialmente energia cinética. Toda a energia inicial do sistema é a energia potencial gravítica. E aqui é igual a essa energia potencial. A energia potencial gravítica é igual à massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, certo? Isso é igual a... A massa é 90 kg. A aceleração da gravidade é 9,8 m por segundo ao quadrado. E qual é a altura? Para descobrir, vamos ter que utilizar alguma trigonometria. Precisamos descobrir o comprimento deste lado do triângulo, considerando que tudo isto representa um triângulo. Vamos calcular. Queremos descobrir o lado oposto ao ângulo. Conhecemos a hipotenusa e o ângulo. Portanto, o seno deste ângulo é igual ao lado oposto a dividir pela hipotenusa. S-O-H. S-O-H. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Sabemos que a altura, vou escrever aqui, o seno de 5 graus é igual à altura a dividir por 500. Ou a altura é igual a 500 vezes o seno de 5 graus. Eu já calculei o seno de 5 graus imensas vezes. Vou verificar se ainda tenho aqui. Isto é porque hoje não tenho a minha calculadora comigo. Mas podem resolver isto por vocês. Isto é igual a 500 e o seno de 5 graus é 0,087. Multiplicando isto, o que dá? Vou utilizar a calculadora do Google. 500 vezes seno de 5 graus é aproximadamente 43,6. Isto é igual a 43,6. Portanto, a altura da colina é 43,6 metros. Regressando ao cálculo da energia potencial, massa vezes a aceleração da gravidade, vezes 43,6. Isto é igual a... Posso agora utilizar a calculadora tradicional, uma vez que já não preciso de utilizar mais funções trigonométricas. Para que possam ver a calculadora toda. 90 vezes 9,8 vezes 43,6 é aproximadamente igual a 38.455. Portanto, a energia potencial é igual a 38.455 joules, ou newtons-metros. É um valor elevado de energia potencial. O que acontece? No final da rampa... No final da rampa, toda a energia é convertida. Ou talvez deva colocar sob a forma de questão. Será que toda a energia potencial é convertida em energia cinética? Quase. Há uma força de atrito a atuar. E o atrito... Podem imaginar a força de atrito como algo que come, que dissipa a energia mecânica. Estas forças são também chamadas de forças não conservativas. Quando estas forças atuam, não há conservação de energia mecânica. Uma forma de pensar nisto é considerando que a energia... Vamos chamar de energia total. A energia total... A energia total... Vou antes chamar inicial. Vou escrever. A energia inicial... A energia inicial... É igual à energia gasta na ação da força de atrito. Diz-se também energia dissipada pela ação da força de atrito, mais a energia final. Sabemos qual é a energia inicial do sistema. Corresponde à energia potencial do ciclista, mais a bicicleta, aproximadamente 38,5 kJ, ou 38.500 J. Vamos agora calcular a energia dissipada por ação da força de atrito. Essencialmente, a energia dissipada por a ação da força de atrito, quando se opõe ao movimento, corresponde ao trabalho negativo. E o que significa trabalho negativo? O ciclista está a mover-se 500 metros nesta direção. Ou seja, a distância percorrida é igual a 500 metros. No entanto, o atrito não atua no mesmo sentido em que o ciclista se está a mover. Durante todo o percurso, o atrito está a atuar em sentido oposto ao movimento. Como neste caso, a força atua em sentido contrário ao movimento, realiza trabalho negativo. Outra forma de analisar este problema é a energia inicial é igual a... Ou melhor, podemos escrever a energia inicial mais o trabalho realizado pela força de atrito, que é negativo, este valor vai ser negativo, é igual à energia final. Simplesmente o que fiz foi passar o trabalho realizado pela força de atrito para o outro lado da equação. E disse que há uma quantidade negativa. Devem sempre confirmar, quando existem forças de atrito a atuar num sistema, que a energia mecânica final é inferior à energia mecânica inicial. A energia inicial do sistema é igual a 38.455 joules. Qual é o trabalho negativo realizado pela força de atrito? É igual a 500 metros e, durante toda esta distância, o atrito atua sob o ciclista em sentido contrário ao seu movimento, com uma força igual a 60 N. Ou seja, força vezes distância é menos 60 N, uma vez que atua em sentido contrário ao movimento, vezes 500. E isto é igual à energia no fim. Não, não. Ou sim, é igual à energia final. E qual é a energia final? 60 vezes 500 é igual a 3.000, não, 30.000. Vamos subtrair 30.000 a 38.455. Isso dá menos 30... Não preciso fazer isto, posso fazer de cabeça. 8.455 joules é igual à energia final. E a que corresponde à energia final? No fim do percurso, o ciclista já se encontra, acho que podemos chamar assim, ao nível do mar. Pelo que a energia final corresponde à energia cinética. E a que é igual à fórmula da energia cinética? É 1 meio mv ao quadrado. Sabemos o valor de m. m corresponde à massa do conjunto, 90. Temos, isto é, 90. Se dividirmos ambos os lados, 1 meio vezes 90 é 45. Isto é 45. 8.455 a dividir por 45 dá-nos v ao quadrado. v ao quadrado é igual a... a dividir por 45 é igual a 187,9. Tiramos a raiz quadrada disto e obtemos o valor da velocidade, 13,7. Então, a velocidade final, aplicando a raiz quadrada a ambos os lados desta equação, a velocidade final é 13,7. Vocês não conseguem ler isto aqui. 13,7 m por segundo. Este foi um problema um pouco mais interessante, uma vez que aqui a energia mecânica não se conserva. Alguma da energia foi dissipada, por ação da força de atrito. No entanto, esta energia não desapareceu simplesmente. Esta energia foi transformada em calor. E faz sentido. Se tentassem deslizar num escorrega feito de um material áspero, certamente iriam sentir as vossas calças muito quentes quando terminassem de escorregar. Neste caso, não especificaram qual a origem do atrito. Pode ser do equipamento da bicicleta, da resistência do ar, a própria bicicleta pode deslizar um pouco, não sei. Espero que tenham considerado este problema interessante. Agora podem não só lidar com a conservação de energia e forças conservativas, mas também resolver problemas nos quais existe também algum tipo de atrito. Vemo-nos no próximo vídeo.